Olá meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira, hoje trazendo uma resenha de um perfume incrível, de um perfume maravilhoso, eu estou falando do Armani Cold Absolu da casa Jorge Armani, vocês que já acompanham meu canal faz um tempinho, sabem o quanto é que eu queria ter esse perfume, fico feliz de finalmente tê-lo na minha coleção, e eu estou simplesmente apaixonado por esse aroma, eu posso dizer que foi paixão a primeira borrifada, eu já havia tido a oportunidade de conhecer esse perfume através de um decente, e após o uso desse decente, eu falei, nossa, eu quero muito, eu preciso muito ter esse perfume, eu recebi esse perfume da empresa Arome de Capelã, ou Arome de Capelin, é uma empresa que tem uma loja física lá na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, e também fazem vendas online no Instagram, no WhatsApp, inclusive vou deixar os contatos deles aqui no vídeo, aqui na descrição do vídeo, para que depois vocês possam entrar em contato, fazer uma cotação, verificar formas de pagamento, opções de envio, é uma empresa familiar, bem bacana, super honesta, de confiança, e como nós, eles têm aí um carinho muito especial pelos perfumes, dá para ver na apresentação da loja deles, que eles divulgam lá no Instagram, a apresentação dos perfumes, as fotos que eles tiram, tem todo um cuidado, todo um carinho, uma paixão por perfumes, assim como a gente. E infelizmente, né, em meio a tanta pirataria que ainda existe por aí, é sempre bom a gente ter a referência de uma loja, de uma empresa, que a gente possa ter confiança, que nos oferece uma experiência bacana de compra, lá nessa empresa, na Arome de Capelã, todos os perfumes são lacrados, com a etiqueta da Anvisa, com selo da Edipec, nota fiscal, então vale a pena vocês passarem depois, vou deixar os contatos aqui na descrição, para que depois vocês possam conferir esse e outros perfumes vendidos por essa empresa. Eu falei que a empresa trabalha com perfumes originais, lacrados, inclusive eu guardei o celofane, aonde veio o perfume, para mostrar duas informações muito importantes, uma delas é a etiqueta da Anvisa, com todas as informações do perfume, e a outra, um selinho, um holograma, bem pequenininho, mas muito importante, não sei se vai ser possível focar, é o selo da Edipec, então essa etiqueta, esse selo, garante ainda mais a procedência, a originalidade do perfume, então isso é bem bacana, é mais uma segurança para vocês. Essa é a caixa, toda preta, tem essas letras aqui em dourado, aqui embaixo tem o Betcode, não sei se vai ser possível focar, o mesmo que nós encontramos no fundo do frasco, tá? Esse é o frasco, já havia mostrado no início do vídeo, um belíssimo frasco, dá uma belíssima apresentação, eu gosto desse degradê dourado, ele tem essa tampa preta, em black piano, aqui tem a marca, o símbolo da marca Giorgio Armani, a tampa é brilhosa, essa parte aqui é um preto também, mas é um preto mais fosco, o borrifador acompanhando a mesma cor do frasco, eu vou borrifar aqui e mostrar para vocês, gente, olha o spray, gente, spray maravilhoso, distribui uma excelente quantidade do perfume na pele, esse perfume, ele é um oriental especiado, foi lançado no ano passado, em 2019, é um parfum, tá na concentração parfum, e ele está entre os melhores perfumes, entre os melhores lançamentos de perfumes importados do ano passado, do ano de 2019. No topo, esse perfume tem tangerina verde e também a nota de maçã, no coração ele tem flor de laranjeira, noz moscadas e sementes de cenoura, uma nota bem diferenciada, que dá um toque especial para esse perfume, e como notas de fundo, ele tem camurça, uma outra nota aí que traz a questão de elegância, de sofisticação, tem baunilha, fava tonka e um combo de notas amadeiradas. As notas que mais se destacam nesse perfume, nota de baunilha, fava tonka, camurça e noz moscada. E eu diria que esse toque das sementes de cenoura, meio que compõe aí, como eu posso dizer, as principais notas, as notas mais proeminentes, as que mais me chamam a atenção, entre todas as notas da pirâmide olfativa desse perfume. Eu vou borrifar novamente aqui no dorso da minha mão, para pegar um pouco dessa abertura. Bom, gente, no topo ele abre aí levemente cítrico, frutado, no meu nariz com destaque para a nota de maçã. É uma nota como se fosse, eu diria que um doce de maçã, uma maçã caramelizada. Eu estou gravando esse vídeo agora em épocas de festas juninas, que infelizmente não podemos ir por conta aí do coronavírus, do covid-19, mas outras festas juninas virão. Tem aí o ano que vem, os próximos anos. Eu tenho certeza que se nós fizermos a nossa parte, tudo vai melhorar e em breve nós podemos voltar aí à vida normal, ao novo normal. Então, assim, me deu agora água na boca ao lembrar de festas juninas, aquelas comidas típicas, e a maçã do amor, aquele doce. Gente, essa nota me remete diretamente a essa apresentação de maçã. Um doce de maçã, uma compota de maçã, uma maçã do amor. Gente, que aroma divino esse perfume tem. Logo em seguida, esse perfume vai ficando especiado, principalmente por conta aí da noz moscada. Sinto aí uma vibe levemente picante, justamente aí por conta dessa nota de noz moscada. Com a chegada já das notas de sementes de cenoura, o perfume ganha, eu diria que um toque terroso, bem diferenciado, um toque terroso, bem interessante. E aí, esse perfume ganhou meu coração de vez. Vou até mostrar para vocês, eu tenho outros perfumes dessa linha Armani Code, uns queridinhos aí, o Armani Code tradicional. Um outro, que é o Armani Code Profumo. E, felizmente, finalmente na minha coleção, o Armani Code Absolu, que eu posso dizer, sem dúvida alguma, que está entre os melhores, senão o melhor perfume dessa linha, dessa linha Code, esse Armani Code Absolu. Eu cheguei até um tempo atrás, o Armani Code Ultimate, e assim, Ultimate, se eu não me engano, eu acabei precisando me desapegar daquele perfume. E assim, é um perfume que eu gostava demais. Mas esse daqui, eu diria que não deixa nada a desejar em relação a essa versão que eu falei, que infelizmente eu acabei me desapegando. E pode ter certeza que esse daqui, em pouco tempo, já está se tornando um dos queridinhos da minha coleção. Um aroma muito agradável, muito interessante. Combina demais aí com esse inverno, que chegou há um tempinho agora aqui no Hemisfério Sul. E, gente, é o perfume. Se você quiser chegar chegando, fazer uma presença, está com um aroma bem elogiado, vale a pena vocês conhecerem o Armani Code Absolu. Ao longo da evolução, depois desse destaque que eu dei, com toda a justiça, que vale a pena destacar mesmo, essas sementes de cenoura, logo depois eu já sinto uma baunilha cremosa, muita fava tonka. Isso acaba tornando esse perfume doce, mas é um doce meio amendoado, nada enjoativo. Eu diria que é um doce na medida certa. E a nota de camurça meio que vem para dar todo um toque especial, um requinte, uma sofisticação para esse perfume, para o Armani Code Absolu. É um perfume aí, na minha opinião, perfeito para o uso, principalmente o uso noturno, temperaturas amenas, temperaturas frias, ou seja, perfeito para o inverno, que chegou faz praticamente um mês, ou não tem nem um mês. Então, esse perfume combina demais. Inclusive, eu pretendo, um dos próximos vídeos aqui do canal André Nogueira, será um top 10 de perfumes para o inverno. E com certeza, esse perfume aqui vai estar brigando por posições, porque ele combina demais com temperaturas frias. Inclusive, eu aproveitei aí uma frente fria, bacana, que chegou aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu pude testar bastante esse perfume, para que eu pudesse gravar esse vídeo e compartilhar com vocês as minhas melhores impressões. Bom para baladas, esse perfume serve para encontros, para eventos formais. É um perfume marcante, um perfume sedutor, e extremamente viril. Ele tem um desempenho bem bacana, ele projeta em torno de duas horas, às vezes, duas horas e meia. E ele tem uma fixação na minha pele, ele dura na minha pele, por pelo menos 10 horas. Às vezes, um pouquinho mais, às vezes, até um pouco menos, mas, na média, algo em torno de 10 horas. Muitas vezes, após fazer os testes, eu tomando banho, água quente batendo no corpo, eu ainda sentia esse perfume subir. É um perfume que, na roupa, com certeza, ele fica até o dia seguinte. Um perfume que chama a atenção, que marca a presença. Bom, o que mais falar do Armani Code Absolu? Ele é um perfume elegante, extremamente sensual, um perfume poderoso, que chama a atenção, muito elogiado. E assim, tendo em vista a sua potência, vocês sabem que eu adoro sentar o dedo no borrifador, mas eu sugiro que vocês controlem a quantidade de borrifadas, porque ele pode se tornar invasivo, porque é um perfume bem expressivo. Então, controlem a quantidade de borrifadas. Em eventos mais formais, numa reunião de trabalho, você vai colocar uma determinada quantidade de borrifado. Para uma balada, você pode aplicar um pouco mais, para marcar uma maior presença. Mas, no encontro a dois, no momento intimista, eu sugiro umas duas borrifadas, três no máximo, porque é um perfume que já vai chamar a atenção, até porque você vai estar próximo da pessoa, então não tem necessidade do que mais de duas ou três borrifadas. Gente, uma fragrância simplesmente espetacular. Bom, essa foi a resenha completa do Armani Code Absolu. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela confiança aqui no meu canal, no meu conteúdo. Quem gostou, curte, compartilha. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.